O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem mas eu já sinto saudade Nas bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 15 e 04 pra falar Você que sabe a arma Mas a gente não tem tudo pra dar certo Mas assim, vamos embora assim Você que sabe a arma Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Vamos embora Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 15 e 04 pra falar Oh, 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 oh Você que sabe a arma Se a gente fica junto todo um tempo Mesmo assim eu te espero Eu te espero Oh, 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 oh Você que sabe a arma Te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração O que temos pra hoje é saudade Oh